Eu sempre fui uma criança muito difícil de lidar, sempre fui uma criança chata, birrenta, ignorante, vivia de cara amarrada, tratava os outros mal, no fundo eu acredito que eu só queria ser amada. A minha mãe, ela sempre me deu de tudo financeiramente falando, mas eu acho que por ela não receber amor do meu pai, ela não conseguia me dar amor, afinal de contas como a pessoa vai dar amor se ela não quer receber o amor, né? Eu pensava assim, ao menos isso me confortava, mas isso não mudava o meu jeito, era esnobe, irritante, insuportável, eu brigava com as pessoas, eu xingava, eu maltratava, a minha irmã coitada, eu sempre machucava ela, brigava com ela, batia nela, quebrava as coisas dela, isso sempre foi uma coisa que me magoava, eu não queria ser assim, depois eu me arrependia, só que eu era orgulhosa demais pra pedir desculpa, então eu não voltava atrás, mesmo quando chegava no final da noite, eu chorava, eu conversava comigo mesma, e eu sabia que eu era uma menina ruim, eu era uma menina ruim, isso me machucava porque eu não queria ser, mas eu era muito fraca pra conseguir mudar toda essa história, ainda mais sozinha, então eu carregava esse meu jeito comigo, e ninguém gostava de mim, quando eu fiz 13 anos eu tava na escola, e eu não era nada popular, o que pra mim não era um problema, porque eu nunca gostei mesmo de aparecer, e eu lembro que eu não gostava de mim, a minha cara era cheia de espinha, e eu ficava me comparando com as meninas da sala, e sempre ficava questionando, por que eu não podia ser bonita como elas, por que na minha cabeça eu era feia, e acabava que eu me colocava nessa situação, eu queria me parecer com elas, e eu tinha inveja delas, eu lembro que quando chegou nas férias, eu só sabia dormir, inclusive eu tive uma depressão profunda, acho que por eu ficar intocada muito dentro do quarto, e eu me sentia mal por toda essa situação, eu tinha um cantor que eu era muito fã dele, inclusive eu idolatrava esse cantor, eu era muito fã dele, eu amava amá-lo, e eu lembro que eu chegava a brigar com as pessoas pra defendê-lo, eu chegava a chorar de tanta raiva, sabe, eu não aceitava que falasse, então eu tinha uma personalidade muito forte, um jeito muito delicado de ser, e eu também sempre fui uma menina que apesar de tudo isso, eu sempre desabafei com Deus as minhas dores, só pra ele eu conseguia falar o que eu sentia, e eu me sentia doente, eu me sentia mal, eu tinha crises de ansiedade, eu não queria viver daquele jeito, eu era muito explosiva, brava, bruta, rude, sabe, eu era muito ignorante, muito mesmo, e eu lembro que toda vez, eu morava com a minha avó, toda vez que ia ter uma célula, eu me tocava dentro do quarto, fechava a porta, porque eu não queria de jeito nenhum ver as pessoas da célula, então eu ficava escondida, mas nesse dia, tava um pouco cansada, e acabei deitando e dormindo no sofá, e quando eu acordei, o pessoal da igreja ainda estava lá, e eu fiquei com um pouco de vergonha, mas eu tava ali sentada na sala, quando o pastor falou pra minha avó que precisava falar comigo, e ele veio até a minha direção, foi quando ele olhou nos meus olhos e me disse, Deus tem um chamado pra você, Deus tem um propósito na sua vida, e aí ele começou a falar várias coisas que fez as minhas lágrimas rolarem assim, sabe, do tipo, que eu era importante, que Deus tinha um propósito na minha vida, tem muitas coisas que eu não entendia, mas que eu sentia e que eu ia ser curada, que ele tava me chamando, que eu tinha uma missão muito linda pra ser cumprida, que eu precisava de me levantar e acreditar nos meus sonhos e tal, e nossa, tudo aquilo que ele me falou, eu chorei tanto, que eu chorava assim, de solução, eu não conseguia parar de chorar, e depois que o pastor foi embora, eu levantei, eu tomei um banho, eu fiquei processando aquele tanto de informação positiva que eu recebi dele, sabe, aquele tanto de coisa, eu lembro que eu comecei a frequentar mais a casa da minha irmã, e ela falava muito de Deus pra mim também, isso era muito legal, e aí foi quando ela me chamou pra ir pra igreja a primeira vez com ela, e eu fui, eu confesso que eu não gostei muito na primeira vez que eu fui, só que a segunda vez que eu fui, as pessoas já me reconheciam e me chamavam, e de repente as pessoas da igreja faziam questão de mim, me tratavam com muito amor, de repente eu comecei a pegar um gosto, sabe, por ir pra igreja e eu comecei a frequentar, eu comecei a me sentir amada, cuidada, valorizada, e eu consegui me encontrar, eu consegui primeiro ser amada, que eu acho que esse é o ponto principal, isso pra mim foi o ápice, eu acho que era tudo que eu sempre sonhei, era ser amada do jeito que a igreja me amou, ter uma família como a igreja me deu essa família, e depois eram as curas internas que eu vinha vivendo, eu entendi a história de Cristo, eu decidi me batizar, e eu me batizei, eu comecei a participar do Ministério de Louvor, do Ministério de Dança, depois eu passei a ministrar o Ministério Infantil, e pra mim isso foi incrível, eu descobri que eu tinha um dom maravilhoso em lidar com crianças, e eu também descobri que eu sou ótima em escrever, e eu comecei a escrever várias poesias, e eu comecei a me encontrar ali dentro, e de repente eu fui crescendo, eu fui entendendo, e eu mudei d'água pro vinho, eu mudei tanto que ninguém me reconhecia, ao ponto de, antigamente eu era brava, hoje eu não consigo levantar a mão pra uma mosca, eu tenho sensibilidade com a dor dos outros, se alguém me faz alguma coisa eu tenho muita facilidade em perdoar, e também de pedir perdão, e eu fui transformada, eu fui curada, inclusive hoje eu curso pedagogia, do tanto que eu amo criança, eu simplesmente amo como eu me encontrei, e tem uma frase que eu sempre digo pra todo mundo, que é a frase que eu deixo nesse vídeo, que é do Lucão, aonde houver o mínimo de amor, retribua, independente da sua crença, da sua religião, onde você estiver, aplique o amor. Oi Marquettes, tudo bem com vocês? Eu achei essa história muito legal, porque as pessoas não acreditam na mudança, né, e tem pessoas que não acreditam, e não acreditar é o primeiro ponto que te bloqueia, que te trava a realmente não se transformar, então acreditar que você pode evoluir, que você pode curar, que você pode melhorar, que você pode crescer, que você pode alcançar, que você pode realizar, começa com uma crença, você precisa acreditar, e foi muito lindo o jeito que o propósito chegou até ela, o jeito que Deus falou com ela, o jeito que ela foi puxada pro lado positivo, o jeito que é uma história em que a igreja não tá trazendo hipocrisia, que tá trazendo amor, porque sim, existe amor dentro da igreja também, né, e ela foi curada, ela foi tratada, ela foi transformada, hoje ela tem um propósito, isso é muito lindo de se ver, né, se ver que ela era uma criança amargurada, e tudo isso por conta de falta de amor, então é tão importante, gente, você parar, você dar atenção pro seu filho, você beijar, você abraçar, é mais importante que você trabalhar o dia inteiro e comprar um brinquedo caro, você chegar e sentar e fazer uma pipoca e assistir um vídeo no YouTube com o seu filho, é mais importante do que você levar ele pra comprar roupa, sapato, pra levar ele pra brincar num parquinho, é muito mais gostoso e prazeroso aquele momento, aquela troca do filho para com o pai e com a mãe. Então, aproveite você que tá vendo esse vídeo, né, se você é filho e tem vontade de receber amor da sua mãe e você não recebe, então dê você amor da sua mãe, dê você, mude você, transforme-se você, até porque você tá buscando essa evolução, então se sua mãe tem dificuldade de te dar amor, por que que você não chega nela e fala, pega nela nos bracinhos dela, olha nos olhos nela e fala, mãe, eu te amo, mãe, você é minha rainha. Às vezes a sua mãe também precisa desse abraço, desse amor, desse carinho, porque ela também não recebeu e ela não soube se transformar e evoluir pra te dar o mesmo. É aquele ciclo, ela recebeu, ela te deu, mas você pode quebrar isso dando amor a ela também, entendeu? Isso é muito legal, esse é um exercício muito bacana. Testem! Me manda sua história, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.